E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Chamei meus amigos Carlos Couto e Eduardo Felipe do Jogado Histórica pra gente poder fazer um stand por stand do DOF, falando o que a gente achou de cada editora, do espaço reservado pra cada uma delas, né? Mostrar os seus jogos, mostrar os seus produtos e conversar com a gente. Mas antes do vídeo eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você participa de sorteios mensais aqui no canal. Uma bolsa da turnos, dois cupons na Tavula Games e um cupom na Gorila pra você fortalecer sua coleção. Então vai lá e fortalece a criação de conteúdo do Aftermath. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embalar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três bolsas pra carregar o tamanho que for a sua coleção com segurança. Lembrando que uma delas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui do canal. Então vai lá na Turnos, compra a bolsa e transporta os seus jogos com tranquilidade. E a Gorila 3D, essa empresa de vanguarda que tá sempre com componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá na moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se você de casa mete a máscara, parte o vídeo. Bem, no meio de novo tava o estúdio do Contrapartida, o podcast novo que tá surgindo na área, que na verdade era do Flow. Era o Tem Dado em Casa com o Osmar Campbell e esqueci o nome do outro brother lá. Esqueci o nome do outro brother. Que a Cris Paiva, humorista, que é do Vênus, tá com eles nesse projeto, né? O Tem Dado em Casa saiu do Flow, pelo que eu entendi, e criou o Contrapartida. Sacou que vai, daqui a pouco, tá criando conteúdo. Tem no YouTube, se eu não me engano, cai dentro lá, que eles criam conteúdo de qualidade. Buró, gigantesca, com 80 metros quadrados também. Cangaço bombando. Com bastante espaço. Eu só acho, agora uma crítica aqui, a Buró sempre fez, desde a época de Redbox, ela fazia a Ilha Central vendendo e você jogando em volta. Como ela ficou no canto, um dos lados dela dava pra parede, a Ilha Central, pra mim, não funcionou. Acabou isolando o fundo do stand. Acabou isolando o fundo do stand. Você via só aquela entrada ali, o arraial sendo vendido e o fundo do stand escondido. Então, sei lá, de repente, tivesse feito no fundo do stand a lojinha, tudo isso, e pra frente, as mesas pra jogar. Com espaço pra jogar, muito bom. Arraial foi o lançamento deles. Arraial foi o lançamento da primeira. Buró, cai, dê um e-mailzinho se quer arraial ou não. Vocês receberam o e-mailzinho? Eu quero arraial. Eu quero arraial pra jogar. A Buró agora tem sido uma parcerona também. Também, conversa com a gente direto por e-mail. Deve pingar por aí. Cara, e essa disposição da Buró, falou, cara, botaram na vitrine lá do fundo dos maiores lançamentos de RPG que tem, que é a série do Forged in the Dark. Que é o Blades in the Dark, o Bade of Blades e o Scan Villains. Lá no fundo, cara, eu cheguei assim, cadê o Forged? Lá no fundo. Passado. Acaba escondendo, né? Então, acho que faltou uma arrumação nesse layout aí, Buró. Faltou que terá. Faltou? Não é, porque a Buró sempre teve esse esquema da ilha central e as mesmas em volta. E funciona em qualquer local. Mas não quando o fundo é a parede, né? Você isolou. Não tinham pessoas passando por trás da Buró. Então, você isolou o fundo do stand. Os produtos ficaram meio esquecidos lá. Beleza? Aí, ali no meio, tinha ali aquela galerinha que está começando, que é a estação Kia com porradaria. A Games Hives estava ali também, que vem na Crescente, com o Sultão, com os on-bivos. Porra, Cacá, a gente tem que fazer os on-bivos deles, cara. A gente jogou os on-bivos, cara? Não, a gente jogou, mas era com o Didi, não era a versão final, tinha erro. Eu preciso jogar o zon-bivos na versão final, que está em algum lugar aqui em casa que eu tenho que achar os on-bivos para jogar e falar, porque a Games Hives merece essa moral. Coisinha Verde. Que era do Thiago Jukes. E a concorrente da Gorila 3D. Sacanagem, vou falar. Coisinha Verde, cara, tem um dos primeiros catarse do Brasil, que é o Card Goblin. Card Goblin, isso aí. Que está relançando, que está relançando. Está relançando agora. Sacou? Acessórios BG, concorrente da Gorila. Já foi o patrocinador, mas agora não patrocina mais. Me descritar, cara. E estava com uma impressorazinha lá mostrando, não sei se funcionou, porque eu vi pouquíssimo. Estava imprimindo. Estava imprimindo. Do lado, o pessoal do RPG Independente, 101 Games, que está com o For The Quest, For The Quest, isso aí, que é o financiamento coletivo, que está acabando hoje, que eu acho que eu não vou conseguir dar pledge, porque já acabou. Porque eu queria dar um pledge lá de 200 reais para pegar o Daniel Kroler deles na vibe de Hero Quest. A gente trocou uma ideia. Não, de 200 reais. Eu queria mesmo, mas eu acho que ele ia... Eu pensei que ele ia acabar a minha noite, mas acho que ele acaba às 10. E eu perdi. Depois eu converso com os caras, vejo se eu posso botar 200 conto para eles lá, e eles me botam no pledge lá da parada. Baseado no Conan, né? Não, é do Conan. É, não pode usar o nome, né? Não pode botar o nome Conan. Isso aí, isso aí. É domínio público, mas tem uma fundação do Robert. Entendi. Não pode botar o nome. Então o nome é Aventura Nery Boreana. Mas você abre, o nome das cidades é o mesmo, as paradas é tudo igual, só não pode botar o nome. Conan, não pode. Então é Aventura Nery Boreana, e muito maneiro, cara. Bonito pra caramba a arte do cara. Isso aí. Bem, no fundão, devia... Devia... A Gigante, a Top 2, né? Pra mim, Galápagos e Devia são as maiores editoras, e a Devia lá no fundão. Isso foi bom, porque fez a galera circular no evento, né? As mesas em frente estavam lotadas pra jogar os jogos da Devia, né? Brother Nuno, sempre solícito, trocamos ideia, batemos um papo maneiríssimo, sacou? E é a primeira vez da Devia no Doff, porra. A gente que sempre zoou a Devia tem que dar moral agora. A gente zoava, né? Devir, deve vir, não vai vir? Ficou de vir, mas não veio. É, ficou de vir, mas não veio. Devir veio. Vai lá, vai lá. Devir veio, representou. O livro do Jogos de Tabuleiros na Educação bombou. Muita gente comprou, muita gente ficou interessada em ter lá. Então, meu irmão, sensacional. o Jogos de Tabuleiros na Educação comprou o último. Só não... Ó. Só não consegui... O último, peguei o último. E fiz questão de ser autografado pelo queridíssimo Arnaldo. É, eu tenho autografado, acho que pelo Léo, pelo Luciano Baiano. Eu peguei esse e a Ana me deu o... Cara, eu não encontrei a Ana. Tu encontrou a Ana? Eu ia falar isso agora. Eu não consegui encontrar a Ana Carolina. Eu vi com o livro. Assim, eu não... Eu não peguei jogo. E, cara, tinha jogo pra caramba. Tinha um mesão do Bitoco que tá chegando. Hum, maneiro, maneiro. Eu... Eu queria muito. Não consegui o botão do Catan. Ele tava com vários botões do Catan. Maneiríssimo, mas... Não conseguiu. Voa, voa. O Léo tá reclamando que tu não pegou o autógrafo dele no livro. O Cacá vai levar... Eu passei por ele e falei, cara, eu quero ser o autógrafo. Eu passei por ele e pela Isabel. Mas o Cacá vai levar no Castelo das Peças o teu autógrafo lá, pô. Acabou, meu. Zero estresse. Eu tenho que sentar com o Léo, cara, eu tive vários papos com ele com o projeto dele. Vamos lá, ó. A gente tá de maneira maneira dele. Devir, obrigado por ter vindo. E, Devir, volte sempre, né? Esperamos no próximo Doff a Devir... Eu tenho conversado com o Nuno. É, o Devir... Carol, que eu não conhecia ela pessoalmente. Carol, eu não encontrei. Me arrependo. Tinha que ter trocado uma ideia com a Carol, gente finíssima, que é que conversa com nós, criadores de conteúdo. Eu falo com ela por e-mail, direto. Pessoalmente, não conhecia a Carol. Não tinha Estrela, mas tinha Pais e Filhos. Pais e Filhos estavam lá, né? Teve um jogo lá deles que eu vi todo mundo comprando e carregando, mano. Não, porque, assim, a Pais e Filhos, ela tem jogos mais acessíveis, assim, são jogos que tem a produção um pouquinho mais... Não chega a ser tão ruim, por incrível que pareça, não chegam a ser tão ruins quanto a produção da Estrela, mas tinha os jogos... Eu não vi... Confesso que eu não parei para ver os jogos que estavam lá. Mas eu já conheço a qualidade dos jogos. Assim, anos atrás, eu cheguei a receber os primeiros jogos deles com corte em MDF, bonitão. Mas são jogos ruins, assim. São mecânicas ruins. Eu não sei... Para a gente não pega, né? Para a gente não pega, né? Não. Mas para uma galera... São barulades ruins, então os jogos não rodam. Não funcionam. Mas eu não sei como como é que eles estão... Eu realmente não sei como é que eles estão... Foi uma surpresa, assim. Acho que foi o stand mais surpreendido. Me surpreendeu. Falei, caraca, vai virar isso. De estar lá e grande, né? Isso aí. Do lado a Flick Studios... Que é outra editora que reapareceu... Reapareceu. Que eu achei que nem aparecia, mas estava lá. Com o Tissuro, cara. Com o Tissuro Fênix. Tissuro. É um dos melhores jogos abstratos que existe. E essa versão do Fênix é maneiríssima, assim. Eu não conheço o Tissuro Fênix. Ela conserta uma coisa que eu não gosto do Tissuro, que é o Player Elimination. É, tu joga para fora, né? Nessa versão, você tem um... Como a São Fênix, se você morre, você volta. E você vê objetivos no meio do tabuleiro. Você vai recolhendo coisas no meio do tabuleiro. E ela tem um lugar para você colocar os tiles. Bem legal, bem legal, cara. Maneiro. E a produção muito boa. Boazinho. Maneiro. Foi legal ter visto a Flick por lá. Do lado da Flick, a musa do Board Game Nacional. Gorila 3D com a mais simpática de todas. Mirelle trancando sozinha lá. Ela teve ajuda nos dias lá. Mas a gorila lotada, abarrotada de gentes e Mirellezinha como. Toma kit, toma kit, toma kit, toma kit. E esgotou. No primeiro dia, já acabou o kit de jogo. E ela não tinha nem como repor, porque ela tinha que produzir e estava em São Paulo. Então, o Estranho da Gorila 3D foi um sucesso absurdo no sábado. No sábado, foi o dia que ficou lá a urnazinha para você botar os papeizinhos do Aftermath. Sacou? Mas foi no domingo que eu vi o hater botando lá. No domingo, eu estava sentado naquelas cadeirinhas em frente ali. E tinha hater do Aftermath colocando o cuponzinho lá para ganhar. Toma junto. Toma junto. Deu presente aí, obrigado. Aí distribuiu gift subs. Muito obrigado, Grinzer. Obrigado mesmo. Meu irmão, no domingo o haterzinho eu peguei no flagra, mas, né? Estava mais vaziozinho, ele estava colocando os cuponzinhos dele lá, estava só sentado. Quando ele virou, olhou para mim, eita, tomou-lhe um sustinho. É, vai ter que seguir o Aftermath para ganhar o pacotão. Mas eu vou até procurar aqui, já deve ter parado de seguir, porque já teve o sorteio, sacou? Mas o stand da Gorila bombou, vendeu, secou, Mirela e voltou vazia para Curitiba. Sacou? Sensacional. Sensacional. E muito obrigado pela parceria de sempre. Voltou leve. Voltou leve, né? Para lá. Do lado, espaço de protótipos, muita gente veio reclamar que o espaço de protótipo estava escondido. Galera, o espaço de protótipo é gratuito. Quando você vê aquele... Ó, 90 metros quadrados, que poderiam ter sido alugados, não foram alugados, não foram alugados para ter a área de protótipo. A área de protótipo é tipo uma... um altruísmo do evento de deixar um espaço para as pessoas jogarem. Então, galera, não vamos reclamar, não vamos ser chatos. Eu vi uma pessoa falando que estava muito escondido. Mas é o espaço que sobra, bro. Nenhuma editora quis aquele espaço porque realmente é o espaço escondido. então a gente, ao invés de alugar para qualquer um, aumentar o espaço de qualquer um, vamos deixar o espaço para a galera poder mostrar os protótipos. Então, é uma atitude maneira do evento. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, mulheres tabuleiristas tomaram conta do espaço. Sensacional. mais importante de ser falado sobre o espaço desse ano que ele foi organizado, teve a curadoria das mulheres tabuleiristas. Liga das mulheres tabuleiristas. Eu troquei uma ideia com a Bárbara Baculô e, cara, ela falou que foi um processo muito minucioso porque elas tiveram todo o trabalho de escolher jogos de vários autores, de inclusão de autores, né, de negros e trans e isso e aquilo. E os temas dos jogos, elas tiveram um cuidado danado para... Isso é uma coisa que o pessoal do Mansão já batia muito. E nem aparece com um jogo de baixo braço. Eu tenho aqui um jogo que eu sou, porra, chefe de boca. Então, o meu jogo é para distribuir maconha. Caraca, maluco. Não. Não. Vamos segurar a onda. E são jogos que, cara, que... Eu joguei uma vez o Catan e eu fiz uma versão dele. E, na verdade, é uma versão. É a releitura do Catan, só que com outro tema. Então, é isso. Esse trabalho de curadoria é um trabalho, puta, muito grande. É um trabalho super chato. Porque dizer não para o sonho de umas pessoas é complicado, né? Tem que fazer... Tem que dizer não para as pessoas é complicado. E acho que o que elas conseguiram em dez jogos foi uma diversidade de jogos que vão desde do partgame até um joguinho um pouquinho mais pesado. Passando com cardgame, por causa do jogo de dado, com sorte, com euro. Então, foi um trabalho muito bem feito pelas meninas. Conversei pouco com elas. Conversei pouco com elas. também. É, não, eu esqueci de parar. Não, é, foi correria total de modo para o outro. Não joguei nada. Mas ela me explicou todos os dez jogos. Então, cara, foi um trabalho muito bem feito pelas meninas, cara. Então, os parabéns. Alguma coisa, Edu? Edu? Eu passei lá também. Oi, estão me ouvindo? Oi, tá, tá. Eu passei lá, olhei alguns jogos, mas não cheguei a jogar. É, e meus passarinhos não cantaram nada, né? O Grilo também estava muito vagabundo nessa edição. O Grilo tinha que estar lá jogando, mas enfim. Bem, Daqui a pouco o Grilo vai estar tirando foto também, vai ficar mais besta aí. Tinha bastante jogo educativo e eu faço parte de um projeto assim, mas de jogos online, não borde. Então, eu achei interessantinho, que bom, que show. Bem, na curva, voltando agora para entrar na Rua A, Funbox. Funbox estava junto com a... Estava gigante, né? Estava com 15 vezes 5, 30, 60, 75 metros quadrados de stand. Estava junto com a Best Mark, não é isso? Junto com a Best Mark. A Best Mark, deixa eu só falar aqui rapidinho, com um espacinho de Warhammer 40K lá. Lugar de fala. Estava com... É, meu lugar de fala. Estava com espaço com Warhammer vendendo os combates para Troll, que é a versão skirmish do Warhammer 40K. que ele já vem com as miniaturas prontas para você jogar ali uma paradinha menor e tal, não sei o que. E eu acho que a Best Mark não faz o trabalho dela direito, porque ela não sabe que dos criadores de conteúdo de board game, o que tem um passado de mais de 10 anos de Warhammer sou eu. E nunca conversou comigo sobre... Vamos fazer uma coisa de Warhammer junto e tal, não sei o que. E, obviamente, as caixinhas ficaram lá o dia inteiro, né? Eu não vi as caixinhas no lugar de lugar. Acredito que eles não tenham vendido. Tomara que tenham vendido, mas me pareceu que não. Então, Best Mark, autoridade de Warhammer 40K para poder jogar, para poder fazer as coisas. Conversa com a gente. Tem um histórico do Aftermath aí. Fala aí. Eu estava com o Carnival Zombies, né? mesa rodando o tempo inteiro. Estava com o jogo da Hello Kitty, que o Aide Salve está falando aí. Estava com... Caraca, aquele jogo que é um bonitão, que parece que tem um dragão chinês. Estava com o Nova Luna do URV, que é Jogaço. Jogaço, né? Foi finalista do Speed of the Games, não sei se... Jogaço, cara. Eles estavam com um stand bem legal com uma diversidade muito boa de jogos. A gente jogou Nova Luna Live, né? Jogamos Nova Luna na Live. Tá aí o placementzinho. E eu gosto... E assim, a Funbox é uma das primeiras editoras nacionais. É uma das mais antigas. E já... Pô, já deu cabeçada pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E vai acertando. Agora ela está conseguindo retomar um caminho legal de editora. Voltando, né? E eu gosto muito da Vox. Também já gostei bastante da Vox. Não, aliás, ainda continuo gostando. Ela que não gosta de mim. Mas, enfim. Alguma coisa sobre a Funbox, Edu? Pô, eles estavam com... Eles estavam com o Hive lá, né? Que muita gente... Isso! Eu estava com o Hive. E o Hive... A volta do grande Hive, né? Um dos melhores abstratos que eu já joguei. É bom demais. Eu ia perguntar pra Brice qual era a dessa do Ahammer que estava lá, mas aí explica. É, a Best Mark é a distribuidora da Games Workshop no Brasil, né? Na verdade, ela é a distribuidora de um monte de coisa. Então, ela trouxe alguns produtos. Só que é aquele preço proibitivo, né? Se lá fora já é caro, imagina aqui. Eu acho que eu cheguei a já comprar uma chitinha. Não, o Cine Pipoca não é de designer nacional, não? O Cine Pipoca não é de designer nacional e também não é da Funbox. É, ele não é da Funbox, mas estava sendo distribuído lá, né? É da Imagine. É da Imagine. Eu não vi o Cine Pipoca lá, confesso. Eu vi a caixinha, em algum lugar lá. Sacou? Estava sendo vendido, acho que de alguma coisa da Funbox deles lá, então. Do lado da Funbox, Calamity. Calamity estava lá, a Paula estava lá. Caraca, estavam vendendo o metrô da Queen's Game a R$70,00. Porra, eu não tinha visto esse preço, senão eu tinha comprado. Porque o meu sonho é fazer um quadro do metrô, com o que está e o geninho do metrô fazer um quadro. Como, cara? R$70,00 estava. R$70,00. Queima de estoque total, né? Até porque eles não estão mais com o direito da... Da Queen's Game no Brasil, né? Então eles têm que se livrar do estoque. Têm que se livrar do estoque. Mas eles estavam em... Como eles estão... Como elas... Estava com o Creta, né? Estava com o Creta. Estava com o Creta e estava com outra... Estava com dois joguinhos nacionais sendo apresentados. De três joguinhos sendo apresentados. O Creta do Eurico Cunha e mais um brother lá. Eu não consegui parar para jogar os joguinhos dela. Sim. Era uma que estava com... Assim, tinha pouca mesa para jogar. O jogo jamais estava cheio. Sempre passando tinha que ir jogando lá. Maneiro. Maneiro. Bucaneiros. Que não focou nos jogos dela, mas nos acessórios para os jogos das outras editoras. Então tinha um kit lá cheio da sacanagem por carnes, que é um pesadão que a gente já jogou no BGA, né, Cacá? Já jogou o carnes no BGA. Jogaço. Jogaço. Pesadaço. Eu não consegui jogar. Era engraçado que eu estava jogando lá, estava lá jogando lá o Strogonoff. Chegou o Thiago lá. Tem a caixa aberta disso aí? Eu quero ver se dá para fazer insert. Ele já não olha mais as mecânicas. Ele olha para saber como é que ele pode ter um insert. Isso aí. Só que... Eu estava batendo um papo com o Diego da Mipo BR. Ele falou, pô, não vou conseguir dar trabalho para o Thiago dessa vez porque o Eclipse vem todo porra arrumadão, né? Vem todo perfeitão. Não tem nem muito o que fazer, né? E foi maneiro você falar sobre essa parada? Porque eu não sei se as outras editoras fazem isso, mas a Mipo BR faz essa parada de tipo assim, pega o jogo e dá para bocaneiros. A Mipo BR deu o jogo para a Mirelle da Gurira 3D. Todos eles fazem isso. Todos eles... Assim... Acho que a GROC e a Mipo BR devem fazer, os outros não. Ainda mais que agora a Mipo BR está distribuindo. O Zayko faz... Eu sempre toco a ideia com o Thiago. O Thiago é patrocinador, pô. O Thiago mora no meu coração. E ele fala isso, que ele quer... É vantagem para a editora... Um dos jogos? Fala, Fá. É vantagem para a editora dar essa moral para bocaneiros porque, cara, se o cara... tem várias editoras que o jogo tem aquele vazião dentro da caixa. Então, pô, para você conseguir dar um up legal no teu jogo, vale a pena ela investir... Não, não é investimento, pelo amor de Deus. Ela doar esse jogo, liberar esse jogo para o pessoal da Bucanina de fazer um insert, que aí consegue até vender mais o próprio jogo se estiver um insert maneiro para acomodar, né? Isso aí. A gorila recebeu o jogo também da Mipo BR para fazer componentes e tal, não sei o que. Inclusive, é um jogo que a gente gosta, Cacá, que é o que fez sucesso de review aí. Sacou? E acabou! Acabou! Acabou!